Tava aqui de boas e pã, aí eu olhei o meu braço, aí eu pensei, tatuagem? Você é muito linda, tá bom, gente, tem muito tempo que eu não gravo, mas não responde, peraí, inala, e pra matar essa saudade, então eu vou gravar um, vai lá, o post já tá lá no meu Facebook, na minha página do Facebook, só rolar a tela pra cima e deixa sua pergunta. Tchau, tchau.